Chac, 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 ch Ja, ja que machim, nós aí tarôs, em água Eu sou o homem, eu sou o mal, maldeu Eu não sou o homem, eu sou o mal, maldeu Agora tem que ter tudo Agora é a topa dos rivais passando aí, mó filha Eu na topa dos rivais passando aí O Gb é o taco forte, cheio de malote Ago aqui tá半o foda, o quedão de robocó No Gb é o taco forte O choco tá forte, tá daqui tá mofoda o pão de roubo Os amigos de 구�rague com pele de preto, os amigos de 구�rague com pele de preto Tirando tos de ramy, porque eu acho que gosto de muito bem E eu faço brancos de uma idade. Vamos Sudir, mineiro! Padra, 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 padra Padra, 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 padra Eu sou o Jack Matador Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta no colo do Jack Matador Jack, Jack, Jack Matador Jack, Jack, Jack Matador Esse tal é o mais que o Homem-Roy Eu sou o lançamento borrado O mais bravo que eu tô VAMAROS Coisa 81 Gb tá forte Cheio de malote とUS ToF Foda que tamo foda, que todo de novo Os amigos de graga com pés de preta, os amigos de graga com pés de preta Tira do corpo e levanta a mão, a cabeça tá fazendo Pachanga, 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 pachanga E pra joga, pachanga, 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 pachanga E pra joga, pachanga, 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 pachanga